Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Bom gente, seguinte, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Anime Fighters. Então já vem deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e mano, eu ando jogando bastante, tá bom? Eu tô quase chegando aqui no luck de 0.5 pra poder pegar aqui, né, o que era meu pro direito. E cara, uns tempos atrás eu fui um trial e eu cheguei rum 70, hein mano? Eu queria chegar um pouco mais longe. Confesso pra vocês que eu andei upando um pouco nos personagens. Vocês podem ver que o meu mais fraco é o meu Gojo Shine, que tá level 126. Ele hoje é o meu mais fraco, mas tudo tem um porquê, né pessoal? Tudo tem um porquê. E mano, vocês tão vendo que o meu Sukuna tá 142. Cara, falta pouquíssimo. Eu acho que eu nunca estive tão perto de deixar um personagem level máximo. Se eu não me engano, hoje em dia o level máximo é 150. Espero que eu não esteja errado. Deixa eu vir aqui em Curse High. Ah, 160? Não, é 150. Esse é o máximo. E cara, por incrível que pareça, do level 142 até o level 150 dá o dobro de dano. Sim, ele tá dando 1.1 bilhão de dano. E cara, olha o tanto de Saitama que eu tenho. É impressionante. Sem contar o tanto de Shine, sem contar o tanto, sem contar o tanto de Místico que eu tenho. Tirando 3 aqui que não são Místico. Ou vamos tirar os meus 6 aqui e o meu João Zones aqui de baixo são 7. Eu tenho 163 Místicos. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. E eu queria hoje tá, né? Mano, se a sorte estiver do meu lado, eu vou girar isso daqui e ainda vai vir uma poção de XP. Porque, cara, eu quero usar esses Místicos como feed. É, eu ganhei o de Money. Ô tristeza. Ô tristeza. Deve estar ganhando o Money lascado. O bom é que enquanto tá rolando esse tempo, que qualquer coisa eu posso pausar, eu vou ver quanto de dano eu tô dando, tá bom? Que daí eu já consigo ter uma base pra ver se o meu Sukuna tá fazendo a diferença. Meu Deus do céu. Eu tô dando 10 bilhões sem nenhum ultimate, cara. Agora vamos começar os ultimates. 13 bilhões, 15, 18, 20. Meu amigo, eu acho que agora o pai tá forte, mano. Eu acho muito que agora eu tô forte pra caramba, meu parceiro. Eu ainda tenho um carro muito mais forte, mas eu tô, tipo assim, mano, tentando farmar o máximo pra poder, né, nessas duas semanas, ver se pelo menos eu deixo uns dois, três, assim, personagens level 150. É, ultima... Primeiramente, né, eu vou upar os meus dois Místicos e depois eu... Primeiramente eu vou upar os meus dois Secretos e depois eu vou tentar upar o Místico. Na verdade, eu vou upar o Místico Shine ali, que é o Saitama. E, cara, infelizmente aí eu não consegui o que eu queria, que era o meu frasco de XP ali. Mas tudo bem, a vida tá descendo a rodo. Ainda não é o suficiente, porque, família, pra gente poder farmar uma grana legal, velho, vai... Vai time, hein, mano. E eu precisava também uns time trial, mas eu quero gastar esse meu money que tá agora, porque eu tô com 32 trilhões, e partir pra, sei lá, mano, fazer uma outra coisa. Fazer uns time trial, farmar um pouco mais de grana, porque eu quero deixar os meus personagens fortes em si. E eu acredito que a gente, com muito suor, vai conseguir fazer isso daí. Então, ó, o Gary já vai pra vala. Mano, vai dar um moneyzinho legal, acho que vai ali pros 33 trilhões. E vamos ver. Eu não fiz exatamente o tempo que eu tô derrotando ele, mas agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ativar a maldade aqui, e a gente vai fazer um teste pra ver quanto tempo eu tô demorando pra matar ele. 3, 2, 1, e cronômetro na tela. E vamos ver mais ou menos quanto que a gente vai com a maldadezinha. Mano, já tá clicando mais, tá ligado? Tá um negócio da hora. Eu lembro que o tempo que eu vou demorar ele era 2 minutos e meio. Deve ter melhorado, talvez. Se a gente fizer por menos de 2 minutos, eu já acho que é uma grande melhoria. Eu ficaria muito feliz que fosse por menos de 2 minutos, cara. Isso me deixaria muito feliz. Até porque eu tô priorizando mesmo o pá, o Sukuna, porque ele é o meu personagem mais forte e disparado. Se a gente conseguisse um secreto aqui, mas a sorte não está do meu lado. Mas vamos lá, cara. Eu quero ver. Olha, eu tô achando que talvez vai rolar o menos de 2 minutos, cara. Baixar 30 segundos. 30 segundos é tempo, hein? Deixa eu ver se vai baixar. Não sei, tô na dúvida aí. Mas se você for parar pra pensar, 30 segundos, mano. Se 30 segundos vezes 10 é 3 minutos, cara. É isso? Eu tô ficando maluco. São 300 segundos. Não é 3 minutos, mas é um pouquinho mais aí. Então, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu ainda tenho 33 trilhões pra gastar mais pra poder upar. E, velho, vamos ver. Eu tenho aqui mais ou menos um tanto que vai dar... Cara, eu quero... Meu, abaixou muito tempo. Muito tempo. Meu amigo, o pai tá forte. O pai tá forte. Vamos ver. Ok. 55. A gente abaixou 1 minuto e 40, meu parceiro. Vocês têm noção que a gente abaixou... Não foi 30, mas 50 segundos? Tá, pega! E ainda tem como a gente abaixar um pouquinho mais. Que agora, mano, eu vou usar todos esses meus místicos pra feed. Eu vou desbloquear eles, destravar. Eu só não sei se eu... Eu acho que eu vou deixar 5... Eu vou deixar 3 Saitama, porque, mano, como eu vou girar mais, qualquer coisa depois eu dou de um jeitão. É, eu vou deixar esses Saitamas, porque depois eu posso usar pra fazer um craftável. Até porque eu ainda não vi nenhuma ride, né, daqui. Mas eu preciso liberar esse espaço. Eu só não vou mandar esse shine, porque eu ainda tenho esperança que talvez eu consiga fazer um gojo shine lá, mano. Então, cara, esse espaço aqui na minha mochila vai fazer diferença, hein? 170 a mais vai dar uma ajudinha aí na hora de... Se bem que eu acho que não vai ser tanta diferença, não. Mas tava ficando muito cheio. E, cara, meu dedinho tá cansando, hein? Isso porque é só 100 e pouquinho, imagina se fosse mais. Aí, meu Deus do céu, o negócio ia ficar louco. Meu Deus, ainda não chegou no fim. Ok, ok, ok. E pronto. Deixa eu só fazer o seguinte. Vamos aqui e deixa eu ver se eu colocasse todos no Sukuna. Daria 555 quadrilhões, quinquilhões, não sei o que é aquele número. E agora, eu queria ver caso a gente colocasse aqui no nosso Saitama, se eu paria ele pro 136. Que eu acho que talvez é um negócio melhor agora, então eu vou colocar tudo no Saitama. E meu amigo, ele subiu mais um pouco. Ele passou o dano do nosso amigo Aeson. Nossa, ele é mais forte que o Aeson. Então, talvez ele vai ser o meu próximo ataupano pra conseguir um dano mais legal. Porque, ó, 142, deixa eu fazer uma comparação entre Sukuna e Aeson. Ah, 142. Ok. 1.1 bilhão. E aqui, ele tá dando 1 bilhão. E o nosso Místico... Ah, daria a mesma coisa. Por que que tá dando essa diferença? Tá, o Shai... Ah, não. É, o Saitama dá um pouquinho mais. É, em comparação ao Sukuna, ele tá pario a pario. Então, vale muito a pena eu par o Saitama. Que eu acho que vai ser a minha próxima estratégia aqui pra poder ficar mais zica do rolê. E olha só, mano. Ah, o meu tá em Wallet City. Eu acho que eu já tô podendo girar novamente. Nossa, eu poderia ter esperado, cara. Porque se viesse o frasco de poção, seria muito bom. É, falta 23 horas. Eu, de qualquer jeito, vou ter que esperar. E ele, quantas horas pra desaparecer? Seis! Que porcaria! E eu poderia... Nossa, tá barato aqui. 30 minutos de... Ah, não. É Golden Luck. O de Shai é 2 mil. É, isso daí é caro mesmo. Aqui do XP ia ser brabo demais. Eu só não sei se a gente consegue ficar pausando e despausando aquilo ali. Pois bem, mano. Tô feliz porque eu alcancei... Eita, eu tô gastando o meu de Money aqui. Deixa eu parar. Eu tô feliz por ter conseguido isso. Quero muito pegar o secreto daqui, mas infelizmente a sorte não tá do meu lado, né? Eu queria tentar pegar as outras missões aqui, mas, né? Eu preciso abrir 2 milhões de stars e a gente tá nos 853 mil. Pra completar as rides, a gente precisa de mais 6 aqui e depois começa a brincadeira. É, eu acredito que até o final dessa... Da próxima atualização, eu consiga completar 1, 2, 3, 4, 5, 6 missões. E vão ficar faltando apenas 3. Mas essas daqui de ride é um pouquinho puxada. Só que eu, Joãozinho, tenho que me comprometer a ir mais nas rides. O único problema é que ride é um negócio que demora um pouquinho. É, a aparecer. É a cada uma hora. Então, eu tenho que ficar um pouco vidrado nisso aí e fazer as coisas rolarem. Mas, ó, enquanto o evento de luck tá rolando, quer dizer que a nossa sorte aumenta pra conseguir o nosso secreto. Então, eu vou aproveitar muito pra poder girar esses meus trilhões. Porque, né, a gente precisa, mano. A gente precisa. E, olha, meu dinheiro já chegou nos 272 trilhões. E eu sei que tem gente que tem isso aqui armazenado pra poder fazer o rolezinho. Mas, mano, feliz demais por ter conseguido... Eita, eu tô empurrando, quebrando cenário tudo. Tô feliz demais porque meu Sukuna tá 142. Vamos ver se pelo menos a gente deixa todos nos 140. Mas, família, é isso, mano. Todos esses míticos, vocês viram, foram dias de farm. Eu guardei eles pra fazer esse momento importante. Eu achei que deram aí um pouquinho mais de respeito, talvez se eu usasse o frasco. Mas eu não quero ficar perdendo tempo. Eu, mano, não vou ficar preso nisso. Talvez não tenha gente que vai falar, ah, João, você foi um pouquinho anta. Mas, mano, aí eu tô feliz. Tô feliz aí, Skinfort Família. Espero que tenham gostado do videão. Amanhã, vamos ver se a gente consegue alguma coisa de novo aqui na Anime Fighters. Mas tamo junto. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Tchau. Vô.